E aí tio? Já tá gravando já. Tá gravando mesmo? Tá gravando, cuzão. Então pega essa, só pro chavoso. MC Pezinho da voz, Murilo Azevedo na gravação. Aqui do lado tá no nome do Instituto do Conquista. Nós vai mandar como? Só pro chavoso? Pega a visão. É assim ó, vai! Eles é bobo e nós é louco. Ele é swag, mas é chavoso. Ele é playboy, nós é vida louca. A diferença é você vir na ouro. Ele usa a topar ou a vareta. E nós vem no pipe de favela. A Juliette Bonese da Kiki. A tatuagem vem na canela. Nós é louco. Ele é swag, mas é chavoso. Ele é playboy, mas é vida louca. A diferença é você vir na ouro. Ele usa a topar ou a vareta. E nós vem no pipe de favela. A Juliette Bonese da Kiki. A tatuagem vem na canela. Vai segurando o caralho. É a map porra. Curte, compartilha, partiu. Quem tá é nós.